Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam, eu respondo assim Eu tô bem, porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir